Música 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 Você está remando ao contrário Música 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 Não, esqueça não é que chegou lá Música 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 Vamos fazer o café Devagar, como ela é grande, ela é pesada para carapará Não, é só pegar aí no batente dela Vamos lá para frente Mais para frente Onde vem? Vamos lá 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 Esse baldinho é do senhor também? É Cuidado Eu estou com uma Se eu vai lá eu vou levantar o drone aqui Fazer lá a parte do campo de lá Pode vir A picanha está aqui já Se eu vira de frente para lá Vamos 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 lá A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto